E a bola pro gol! Tá na rede! Gol! E é do Cruzeiro! É de Borges! Borges de cabeça! Cruzamento pra área! No primeiro do Júlio Batista não deu! Agora o Borges subiu sozinho! Desviou! E ela foi morrer no canto esquerdo de Marcelo Lomba! Abre o placar o Cruzeiro! Aos 25 minutos! Festa do Baiano Borges! Com direita, pirueta e tudo mais! 1 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia! Borges, número 9! Na última linha de defensores do Cruzeiro! Então acertou a arbitragem! Chegada do Cruzeiro pela direita! Everton Ribeiro! Matou no peito! Bateu! Tá na rede! Gol! E é do Cruzeiro! É de Everton Ribeiro! Um golaço! Com calma a categoria! Olha só! O que é que ele faz? Já tinha feito uma coisa linda contra o Flamengo! Hoje, repete a dose contra o Bahia! Aqui em Salvador! Cruzamento da direita! Matou no peito! Sofreu ali o assédio de dois jogadores! Teve calma, tranquilidade! Colocou no ângulo do goleiro Lomba! Fazendo o segundo gol cruzeirense! 2 para o Cruzeiro! 0 para o Bahia! Everton Ribeiro! Camisa 17! Só cumprimentou! E mandou pra fora! Bahia aperta! Raul! Cruzamento! Olha o gol! Dá! Na rede! Gol! E é do Bahia! É de Fael! Fael número 7! Aparece! E toca de cabeça depois do cruzamento do Raul! Sob medida o cruzamento! O Fael livre, livre de marcação! Diminui o placar! Para o Bahia aos 23! Fael número 7! Agora 2 para o Cruzeiro! 1 para o Bahia! O Bahia acha o gol! No momento vital da partida! Martinúcio! 43! Lá vem Cruzeiro! Falta! Falta do Demerson! Aí cartão amarelo! Para o zagueiro do Bahia! Para o camisa 29, Demerson! Vou ter derrubado o Martinúcio! Finalzinho de jogo! Já já os acréscimos! Ricardo Goulart! Quis o drible! Foi barrado! O árbitro paralisa! Marca falta! Do Fael! Próxima rodada o Bahia pega o Fluminense! 18 e 30 sábado! No Maracanã! E o Cruzeiro recebe o Flamengo! No domingo! 4 da tarde! Aí o próximo jogo do Bahia! Em casa! Já é na virada, né? Nos jogos de volta! Contra o Criciúma! 3 minutos! Vamos até 48! Bem bola para a área do Lomba! Cobrança ali do Willian! Vai ser autorizada! Cobrança do Paulo César! Willian! Vai botar na área! O cruzamento foi feito! Dedé de cabeça! Lomba! Olha a sobra! Tá! Na rede! Gol! E é do Cruzeiro! É de Júlio Batista! Pegando a sobra! O Lomba já tinha espalmado! Ninguém ia marcar o Júlio Batista! Ele completa para o fundo das redes! Marcando o terceiro gol cruzeirense! Desafogando! Tirando o time mineiro! Líder do Campeonato do Sufoco! Júlio Batista! Número 10! Perna esquerda! De primeira! Estufa as redes do Bahia! Faz três para o Cruzeiro! Um para o Bahia Darino! E a defesa do Bahia é uma mãe, né? O Bahia tomou três gols hoje de lançamentos, de cruzamentos, de bolas altas para a área! Falhas aí de marcação! Agora, o jogador do Cruzeiro teve a oportunidade de cabecear! O Lomba deu rebote e o Júlio Batista pegou o rebote livre de marcação!